Qual sua rotina matinal? Ah, eu acordo, aí eu tomo uma água e vou ver as notificações do celular, tá ligado? Aí esse tempo que eu tomo a água e vou ver as notificações do celular, passa 5 minutos, me dá vontade de cagar. Por que parou de jogar de Fiddle, mano? É porque tá fraco, mano. Não é que tá fraco, né? É que tem campeão bem melhor e os caras do Rayello descobriu como jogar contra Fiddle. Como que joga contra Fiddle, né? Você tem que ficar invadindo ele e tendo visão dele. Só isso. Aí eu só pego se for bom pro jogo. Se tiver campeão melhor, eu pego outro campeão sem ser Fiddle, né? Flash igual desliza o Sub. É sério, Vitinho, do duelo? Já vem deslizando aí também, Vitinho, do duelo, beleza? Fica à vontade pra lançar sua brabinha aí. Vem com nós sem medo de ser feliz, campeão. Tudo bem que vai fazer falta esse Flash, galera. Eu tô contra Kha'Zix, mano. Ele vai me matar nível 3, tá ligado? Se ele souber por algum motivo que eu tô sem Flash, ele já me invade na minha jungle ali nível 3, né? Só que eu vou ter pressão de lane, creio eu. A bot é uma tristana. Se eu tiver pressão, tá suave. Mas vai beitar o guerreiro e matar ele. É isso. Falei que eu ia ter pressão, bot. Ainda teve pressão de kill ainda. Melhor ainda. E aí, Kha'Zixão? Você vai me invadir ou não, hein, Kha'Zixão? O 7 tá do meu lado aqui. Qualquer coisa, Kha'Zixão. O 7 tá aqui pra me proteger, Kha'Zixão. Mas tem que entrar na mente desse Kha'Zix aí, mano. Que a chance de dar cocô só de eu estar entrando nessa região é alta, viu? Nice, nice, nice. O Kha'Zix não sabe que eu tava sem Flash, não, rapaziada. Eu acho. Porque ele poderia ter feito 3 campos e vindo me invadir muito, muito fácil. E ele chega no tempo exato, tá ligado? Mano, o 7 tá nível 1, rapaziada. Que porra é essa, velho? Fodeu isso aqui. Vai dar ruim, velho. Ah! Adverte! Puxa ele, puxa ele. Puxa ele que eu arrebento. Puxa ele. Ah, mano. Mas deu bom, tá ligado? Mais um aqui, ó. Nice, mano. Caralho, mano. Isso foi muito Pog, velho. Mano, eu fiquei, tipo assim, quietinho, mano. Quietinho, quietinho. Roubando a jungle ali, pai, ainda, pai. Fiquei no... Caralho! Caralho, isso deu muito bom, velho. Que early game, rapaziada. Que primeiro clear, mano. Cadê o C agora, hein, Kha'Zixão? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Galera, se eu fosse pisar naquele rio ali, era muito erro meu, tá ligado? O meu mid deu B, a minha Vayne queria dar B também. Então eu só respeitei e também meti o pé. Vou farmar a minha jungle. Eu não preciso pegar os aronguejos, tá ligado? Só de eu estar resetando meus campos, ó. Kha'Zixão tá nível 3 e eu tô 5. Deixo o aronguejo pra ele ali. Ele tinha pressão de mapa. Fazer o quê, né? Imagina se eu tivesse flash na última play, hein, galera? Caramba, esse Kha'Zixão, eu tô na mente dele, velho. Vou até apertar o R aqui, vamos ver se mata ele. Não. Putz, feels bad. Dá pra fazer esse Drake aqui, então. Vem, me ajuda aí, ô filho da mãe. Pô, porra é essa, mano? Ih, Redbird tiltou, 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 tiltou. Tiltaram, 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 tiltaram. Mano, o cara não queria parar o B de jeito nenhum, mano, esse safado, velho. Caralho, a Vayne, mano. Aí ela parou o B agora, pegou duas kills. E aí, cara, tiltaram ou não tiltaram, mano? Pelo amor de Deus, mano. O Kragans, doidinho, seco no caramujo. O Redbird, ele vem mordendo, ele vem rosnando, mano. Porque tem um Kha'Zix, ele me mata. É só ele pular em mim, ele me mata. Só que ele ficando atrás em XP assim, ele tá fudido, mano. Ele não vai arrumar nada desse jogo. Esse cara tá fudido agora, mano. Eu acho que eu morro aqui também, viu, galera? Tentar matar o Kha'Zix, pelo menos. Uh! Nice! Você acorda que horas? Seis da manhã, sete, mais ou menos esse horário, mano. Aí eu tenho um limite no máximo, oito da manhã, mano. Aí, quando eu acordo no máximo, oito da manhã, é porque eu fui dormir de madrugada, tá ligado? Aí é nessa pegada. Vai dormir que horas? Eu tenho até meia-noite no máximo pra dormir, mas geralmente é onze horas ou uma da manhã. É entre esses horários, onze até uma. Aí tem dia que eu consigo dormir mais cedo, mano. Mas geralmente eu paro de trabalhar dez da noite, só saca, aí é foda. Vou apertar aí. Vamos ver o que acontece. Ah, o cara tinha out ainda. Vai, Tristana. Vou tentar aí, bot. Tristana, reseta e nós lança essa braba, é isso. Nossa! Aí o cara tomou esse do Redberto, mano. Acho que eu vou fazer um bagulho bem egoísta, rapaziada. Eu vou usar o Aralto só pra mim, tá ligado? É recurso pro Kha'Zix. Espero que o meu time não ache isso ruim, mano. Não, 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 não. Eu tomo café nove horas, aí quando é fé já é nove e meia. Aí eu tô lá tomando sol e vem ligar stream, é isso. Matinal é essa. Foi isso que eu fiz hoje. N, mano. Qualquer coisa eu luto pra matar o Roberto. Roberto. Voltar logo. Ele tem Zonias? Não. Talvez tem Solari? Também não. Morreu. Dá pro 7 virar na ele e matar ela, mano. Não dá, não? Hum, não vai dar tempo dele usar o W. Tá, esses caras tem que ser punidos, hein, mano. Vou dar visão e ser completa aqui, Ana. Toma. Nossa, o cara não achou que ele ia dar B ali, não, né, mano. Nice. Matou ali embaixo também. Maravilha. Ajuda aqui, Ana. Vai ter que flashar, amigão. Vai ter que flashar, velho. Não quis flashar, mas ele foi esperto em virar em mim. Ele tinha essa pequena chance de tentar me matar, tá ligado? Ele tinha. Pena que não deu. Poderia invadir a jungle do cara ali, mano, mas eu posso checar e a jungle dele não vai tá up. Acho que se eu farmar de baixo pra cima, fazer a arongueja em cima e a arauta é mais vantajoso, né? Quero tempo na frente. Não faz fiado mais não, Marquinhos, mano. Pior que tá dando uma pegada mesmo, mano. Vamos, família! Nós não éramos uma família? O cara flashou na humilde pra se matar, mano. Então toma esse ulti na cabeça aí, ó. Toma. Isso foi bonzinho, não tá ruim, não. Se não, se perdeu o midi foi ruim, mas se o midi caiu, tá suave, né? Ah, midi caiu. Mas tá bom. Ah, ele não ultou, mano. Ah, eu vou dar um jeito de te matar, ele. Ah, eu dou um jeito, mano. Eu dou um jeito, eu dou um jeito. Triple kill. Triple kill 1R. Ah, ele tem zonas ali, o menino. Tristana, caleca. Tristana, Kha'Zix. Vai, vai, vai. Pula na cabeça. Nem precisou. Boa. Eu tô doidinho pra flashar pra cima dos caras e usar zonas, mano. Se liga. É um barril vizinho dele aqui, mano. Ai, ai, ai. O cara me sapecou. Ai, mano. Eu apertei zonas. Eu juro que eu apertei, mano. Eu juro que eu apertei, velho. Uuuuh. Acertei a única bolinha que precisava, mano. A única bolinha. Que? O tamanho de shield é esse? Mas a bolinha... Que isso? Cancelou mais alto ataque. Não. O cara desse cara tá forte. Eu tinha que ter conseguido usar dos zonas no bagulho da Anne. Mas tá bom. Só sai um vivo, né? Nem sei como que eu peguei isso, mano. Mas eu peguei, velho. Ah! Tira esse urso! Ó, a ult na hora certa. Nice, mano. Ultzinha na hora certa, mano. Caramba, fiz história, hein, mano. Podia ter usado os zonas pra sair vivo, mas foi melhor morrer logo pro Kahuna ter a morte e dar muito dano no R. É. Ehm. Uh, quando eu anruc aquell podcast... Um, depois... Um, depois de vou... Um, depois... Um... 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 Um,oli me. Um... Obrigado.